Boa noite a todos Os indicados a melhor goleiro do prêmio Crack Brasileirão 2011 são Janderson, Botafogo Júlio César, Corinthians E o vencedor é... Jefferson, Botafogo Em segundo lugar, Fernando Pras, Vasco Em terceiro lugar, Júlio César, Corinthians Parabéns, parabéns Senhoras e senhores, vamos ver os indicados a melhor zagueiro pela esquerda Emerson, Coritiba Leandro Castan, Corinthians Hever, Atlético Mineiro Vamos lá Sem querer estragar o próximo Vamos ver quem vai fazer companhia para o Dedé Na seleção A gente já vai, pelo amor de Deus Vamos ver Zagueiro pela esquerda E o vencedor... Hever, do Atlético Mineiro Parabéns Em segundo lugar, Leandro Castan, do Corinthians E em terceiro, Emerson, do Curitiba Jogou Tá Mas a gente não levou em consideração ontem, Hever É, o jogo de ontem, Hever Final de campeonato A votação foi antes Então fica tranquilo Pode subir à vontade Hever, do Atlético Mineiro, senhoras e senhores Melhor zagueiro do campeonato pelo lado esquerdo Você tá trovejando Alô, agora sim Hever O senhor quer falar alguma coisa? Nada a declarar Não, você ganhou um prêmio, cara Não tô falando de ontem Tô falando do prêmio Não Fico feliz pelo prêmio, mas Por ontem Acho que a gente deixou e muito a desejar Não, mas cara Hoje é noite de festa Não é parlamentar Quem vive de passado é professor de história Bicho, ontem já foi Vamos olhar pra frente Parabéns pelo prêmio Tudo de bom Valeu, salva de palmas Parabéns, Hever E os indicados a melhor zagueiro pelo lado direito Isso é um mistério Um mistério Ação, roda aí Antônio Carlos Porta Fogo Dedé Vasco Rodolfo São Paulo Muito bem, senhoras e senhores O vencedor é melhor zagueiro pela direita Que choque, estou chocado Dedé do Vasco Dedé do Vasco Botei você pra melhor centroavante, viu Dedé Quer falar, Dedé? Chega aí, chega aí Vem cá Vamos quebrar esse roteiro logo Vem cá, cara Vem aqui, entra aí É É Falei alguma coisa Quase, hein Dedé? Boa noite, boa noite Não sou legal aqui não É difícil né Eles estão sérios hoje, é pior pra nós Posso falar, o mais bacana de quando você apresenta um evento tipo assim Você tem uma plateia contagiante como essa Que vibra com qualquer coisa que você fala Você sente o calor da torcida Não dá sentido como se fosse um estádio lotado? Não Pior, minha perna tá tremendo Estádio não treme não Hora que você voltar lá pro seu lugar Então dá uma força pra gente, tá? Valeu Dedé Pela lateral esquerda, os indicados são Bruno Cortes, Botafogo Julinho Figueiresse Cleber Internacional O Cleber é tipo Robert De Niro Só que ele tá em todos os anos ele é indicado Vamos ver então Melhor lateral esquerdo do campeonato brasileiro Bruno Cortes do Botafogo O segundo lugar ficou pro Juninho do Figueirense Terceiro para o Cleber do Internacional Lembrando Parabéns Cortes Lembrando que os segundos e terceiros colocados também vão ganhar um prêmio Mas depois Quando terminar Cortes Parabéns, velho Sou teu fã, hein, Cortes A melhor lateral direito do Brasileirão 2011 Vamos lá Bruno Fagner Vasco Mariano do Fluminense Mariano do Fluminense Muito bem, o vencedor Melhor lateral direito é Fagner Fagner do Vasco Em terceiro lugar Mariano do Fluminense Em terceiro lugar Bruno do Figueirense Boa, Fagner Parabéns, meu Muito bom Parabéns Foi de bola O prêmio de melhor volante pela esquerda e pela direita Os indicados a melhor volante pela esquerda são... Vamos rodar Marcos Assunção, do Palmeiras Paulinho Corinthians Renato Porta Fogo Muito bem, e o vencedor é Melhor volante pela esquerda Paulinho do Corinthians Marcos Assunção, do Palmeiras Marcos Assunção, do Palmeiras Boa, Paulinho Agora pela direita Agora pela direita Os indicados a melhor volante do campeonato são... Marcos Assunção, do Palmeiras Aroca Rômulo do Vasco Rômulo do Vasco Rômulo do Vasco Em terceiro Arouca do Santos Boa aí, Ralf Montinho Cruzeiro Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho, do Flamengo Diago Neves Flamengo Melhor meia-esquerda Ronaldinho Gaúcho Flamengo Segundo lugar Montinho Cruzeiro Terceiro lugar Tiago Neves Flamengo Hoje vai ter pagode, hein? Tô de férias, né? Hoje tem pagode Quer falar, Ronaldo? Fale alguma coisa Esporte TV assistindo ao vivo Com as palavras, Ronaldo Pô, a gente já vem de outro estado Deixa a gente falar um minutinho, né? É que só olhar? Não Acho que eu tô muito feliz Então, mandar um abraço Pra toda a galera do Mengão Não fosse eles Eu não ia conquistar E também pro meu grande ídolo Que tá ali, né? Aprendi muito com ele Tamo junto, velho Aí, garoto Obrigado, Ronaldo Obrigado, governador Aplausos Aplausos